O seu Luiz enche essa garrafinha de água na triste ilusão de encontrar água potável, mas infelizmente só está encontrando água suja. Só a lama. Isso aqui não vai limpar em dois dias não. Isso aqui vai ser a semana toda, sempre assim. E esse problema do seu Luiz não se resume apenas a ele e a empresa dele. Nós estamos no setor Santa Genoveva, na rua São Francisco, bem em frente ao antigo aeroporto. Segundo ele, a vizinhança toda também está passando por esse problema. Lá na sua loja, também está nessa situação? Está há muitos dias, está saindo água suja. Na minha casa, eu moro aqui também no setor, meu tanque é branco, está saindo amarelinha. Meus tanques têm cardíotes, tão amarelo que está saindo água. Desde quando o senhor percebeu esse problema? Desde julho. Quando parou de chover, já começou a água suja. Barrenta? Barrenta. E ela tem mau cheiro também? Mau cheiro. A sensação que a gente tem é que é uma água velha, que estava empoçada em algum lugar, não é isso? Em tubulação enferrujada, cano velho enferrujado, que não está sendo tratada. Estão mandando ela do jeito que vem. E esse problema dobra, né? Porque não é só para tomar água. Porque para tomar água, dá para comprar uma água mineral e ir levando. Só que tem que tomar banho. E dar banho em uma criança dessa, gente, com água suja, não pode, né mãe? Não, é impossível. Ele é super novinho, não tem coragem de dar banho nele com a água do jeito que está vindo. Como é que você está fazendo? Estou dando banho nele com água mineral. Mais dinheiro? Muito. E é caríssimo. Então a gente está pagando duas vezes, porque já paga pelo fornecimento de água e está pagando pela água mineral para dar banho na criança. Isso é inadmissível.